Esporta V News de volta e o assunto é tênis de mesa. A repórter Janaína Xavier conversou com o maior símbolo do esporte no Brasil, o Goiama. O Rio de Janeiro cedia nessa semana o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Estão reunidos aqui 800 atletas de 10 anos de idade até 70, de 100 clubes diferentes. E entre eles, o mais vitorioso de todos, o mais conhecido, o mais palmeirense. Não é o mais velho, né, o Goiama. Ainda bem que você falou isso aí, legal. Escuta, Hugo, você lembra quantos títulos brasileiros você tem? Olha, juntando, né, individual, dupla, equipe, são vários títulos, né. Também, 34 anos jogando, já acho que com muita garra, né, com muita dedicação. Acho que realmente foram os frutos de todo esse trabalho. Hugo, você já está com 41 anos, disputou 5 Olimpíadas, tem 9 medalhas de ouro em Panamericanos, é o recordista. O que você ainda ambiciona? Olha, eu tenho um objetivo, né, muito claro e muito grande dentro da minha cabeça, que é disputar o Pan de 2011 em Guadalajara, né. Eu estou me preparando, a gente voltou agora de Dubai, né, da Copa do Mundo de Equipes. Eu tive uma boa apresentação lá. Isso me motiva, porque eu posso aí continuar lutando. E principalmente mostrar para a garotada que não tem idade, para que você possa continuar lutando pelos seus objetivos. Quem são hoje os teus principais adversários aqui no Brasil? Olha, são vários adversários, né, a garotada aí vem forte. Gustavo Tsuboi, 25 anos, o Goiama falou, colocou o teu nome como um dos principais aí da nova geração. Vocês já jogaram juntos, jogam como adversários, ele te colocou como promessa, como um grande adversário hoje em dia. Como é que é ouvir isso dele, que eu imagino tenha sido um ídolo, ou ainda é? Isso, quando eu comecei a jogar pequenininho, até pedi autógrafo para ele, eu tenho um autógrafo no caderninho que eu costumava estudar, tênis de mesa. E já faz um bom tempo que eu jogo na seleção junto com ele, ele me passa uma boa experiência do que ele já passou. E na seleção a gente joga junto, na mesma equipe, mas quando é campeonato brasileiro, assim, aí a gente defende clubes diferentes. Essa geração que está chegando é capaz de ser tão vitoriosa como você foi, como você ainda é? Olha, eu espero que sim, né, lógico que eu ainda não passo meus grandes palpites hoje, porque senão eles vão tirar meu lugar já ano que vem, né. Mas acho que eles têm condições, sim, de representar bem o Brasil, principalmente pan-americanos, para seguir essa hegemonia aí de sempre trazer uma medalha de ouro para nós. Obrigado. Obrigado.